Seletivo senhor presidente, seletivo senhores vereadores, assistentes desta reunião, internautas, ouvintes desta emissora de rádio, Pop Brasil, meus senhores e minhas senhoras, cumprimentar aqui o irmão Santos, também presente aqui na plateia da nossa reunião, então, dizer aqui aos senhores vereadores, que eu, observando aí nas redes sociais, que praticamente eu só observo, eu vi uma postagem onde o forro da unidade mista caiu, veio abaixo, e com poucos dias de ter sido construído. O serviço que estão fazendo, além de ser muito pouco, estão fazendo de péssima qualidade. Então, é preciso que exista uma fiscalização mais rigorosa nas aplicações dos recursos do nosso município, do dinheiro público, porque não se pode admitir que um forro feito há menos de três meses, de dois meses, sei lá, já foi abaixo por falta de atenção na feitura do forro. Então, meus senhores, isso é realmente um absurdo, eu acho que nós não podemos estragar o dinheiro público nesta situação. Eu quero aqui também parabenizar os funcionários da saúde, que no dia de hoje venham a esta casa em busca dos seus direitos, no sentido de que seja pago a insalubridade, que eles têm direito e que tudo faz crer que já é disciplinado em lei, e assim não sendo, nós vamos apresentar uma emenda ao orçamento do município e, a partir de agora, senhor presidente, já, se não houver a legislação, e presente eu não estiver, mas já deixo registrado aqui, a vossa excelência, um pedido de vista para que nós possamos, na realidade, fazer esse trabalho que vem beneficiar a todos os funcionários da saúde que faz jus e que tem direito a esta gratificação. Esta casa, assim, é procedendo, não está fazendo favor a A ou a B, mas nós estamos reconhecendo e cobrando um direito que é de vocês. Vocês não podem abdicar deste direito, porque ele não pertence só a vocês, ele pertence também à família de vocês, porque é deste emprego que o sustento de vocês é colocado em vossas residências. Então, por isso é que ele pertence também à família de vocês. Senhor presidente, senhores vereadores, nós podemos aqui observar plenamente como não precisa mais oposição aqui nesta casa. Os próprios vereadores da base estão fazendo as cobranças necessárias ao prefeito. Infelizmente, só agora que vieram acordar, só agora que vieram ver que os buracos estão em todas as ruas, que falta energia, isso ou aquilo, mas vamos cobrar, vamos se unir à oposição e fazer os encaminhamentos devido que, quem sabe, ainda tenhamos aí uma atitude no sentido de fortalecer aqui a nossa comunidade, a nossa população. Senhores vereadores, eu queria aqui também lembrar ao Poder Executivo o calçamento da Vila dos Algodões, começaram e pararam, a obra estava direitinha, até aqui, parabenizei pela feitura daquela obra, mas pararam no meio da obra. Então, ficou um serviço inacabado. Então, é preciso que a gente, que o prefeito procure a concluir aquela obra. E, se possível, iniciar a obra da caixa d'água, que esta casa aprovou a unanimidade, a feitura de uma caixa d'água para aquela comunidade. Senhores vereadores, esta semana eu fui procurado pelo popular José Benedito, que, por coincidência, aqui está, e as colocações que aqui eu vou fazer, foi feita a mim por ele, portanto, por eu acreditar no que ele diz por se tratar de um homem decente, correto, eu fiquei pássaro. O popular José Benedito, repito que aqui está, se for mentira é dele, não é minha, me procurou, dizendo que liderança política, aqui do município de Trindade, candidato possivelmente a prefeito, estava pretendendo, estava pretendendo abdicar da sua candidatura a prefeito, para possivelmente ser candidato a um posto, se possível, na chapa de Elvis Rodrigo. Eu fiquei pássaro com o que você me disse, vereador, o popular José Benedito, senhor José Benedito, mas como repito, acredito em vossa senhoria, pela seriedade como tem tratado os problemas, não poderia deixar de ouvir, de dar atenção, e imaginar que seja verdade, está certo? Mas é preciso que a gente coloque, para todos os senhores vereadores, que não se faz política acendendo uma vela para Deus e outra para o diabo. Eu disse aqui, em uma outra reunião, a gente tem que ter realmente posição política, assim como muitos vereadores têm aqui nesta casa. E o popular José Benedito me procurou, trouxe a mensagem, eu disse que não resolvia este problema, porque só quem podia resolver chamava-se Albi Rodrigues, ou um grupo, por ela, autorizado, e daí, então... Pois não, vereador. É, Fred, obrigado pelo aparto. Só para dizer que, também acredito muito no senhor José Benedito, para você ver, vocês sabem a amizade que eu tenho com ele, essa semana, fui pedir seu apoio para uma possível pré-candidatura minha, e ele falou que não poderia, porque já tinha compromisso com o irmão Everaldo, então, você vê que é um homem sério, e com certeza, Zé, eu acredito que você é um homem de verdade, falar a verdade. Obrigado, vereador. Muito obrigado pela parte. Eu queria também, vereador, para ilustrar o que V. Exª está dizendo, lhe dizer que, em determinada oportunidade, eu assumi a prefeitura aqui, do município, na ausência do prefeito Geroncio Figueiredo, e o José Benedito era funcionário da prefeitura, e era próximo a uma eleição, e eu pedi a ele um apoio para vereador, e ele, mesmo eu na condição de prefeito, ele disse que não poderia me apoiar, porque já tinha um compromisso com Juca Sá. E assim fez, e como as coisas são democráticas, eu entendi que prevalecia, sim, aí o entendimento dele, porque a gente procura tratar as coisas, as situações desta maneira. Mas, Zé Benedito, eu quero dizer aqui a você, e a todos os ouvintes, e a todos os presentes, que esta questão, especificamente, não sou eu que decido. Esta questão, estas questões, elas são decididas pela nossa candidata, Elby Rodrigues, e por quem ela entender de conversar e pedir autorização. E repito, aqui eu estou dizendo que foi repassado pelo senhor José Benedito a mim. Se mentira for, é dele, não é minha, porque eu não invento, eu trago a história como ela ocorre, ou então como ela ocorreu. Mas, senhor presidente, nós, eu quero aqui, mais uma vez, agradecer pela postura que vossa excelência teve com os funcionários da saúde, e dizer que, possivelmente, na próxima reunião, eu não estarei aqui, mas vamos proceder da maneira que a gente ficou combinado na sala dos vereadores. Muito obrigado. 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 Obrigado.